Estou muito satisfeito com essa reunião, meu amigo, professor, foi professor da rede LFG, foi meu concorrente primeiro, porque eu dava aula no Damásio e ele no LFG, depois eu fui dar aula também no LFG, um homem que eu admiro, doutor Dirceu de Mello, delegado de Polícia Federal, se aposentou, grande empresário da área da educação, um curso com muitos alunos em Vitória, de Espírito Santo, fechou o curso, veio para a Bofete, porque a sua mãe é cidadã e mora em Bofete, concorreu ao pleito de prefeito, se elegeu e é um grande gestor, idealista, está vindo aqui com o nosso jurista, professor, membro do Ministério Público, magistrado, presidente do Tribunal de Justiça e secretário da Educação José Renato Nalini. Ele está pedindo um pleito de troca de escolas, ceder uma do município para o Estado, outra do Estado para o município e outros pleitos também. Como se trata de uma pessoa, um gestor muito competente e que domina a palavra? Eu queria que ele mesmo fizesse um relato dessa reunião. Nós agradecemos a oportunidade do deputado Fernando Cabeça e também do secretário José Renato Nalini, um cidadão bofetense, então é muito importante a gente estar aqui hoje representando o município de Bofete ao lado do doutor Nalini, que é o nosso cidadão. E nós sabemos da importância que é a educação e principalmente a educação municipal. Nós queremos otimizar, isto é, fazer uma parceria com o Estado para que a gente possa ocupar as salas ociosas das escolas estaduais que estão dentro do município de Bofete. Hoje é dia 13 de junho, hoje é dia de Santo Antônio, o meu padroeiro e o santo casamenteiro. Espero que hoje o município de Bofete faça um casamento com a Secretaria Estadual de Educação na figura do desembargador doutor José Renato Nalini, tendo como testemunha o deputado estadual Fernando Cabeça, nosso amigo.